Com a economia afetada, até os municípios estão sofrendo com os cortes. Penha, por exemplo, se manifestou depois de ter o repasse do governo federal reduzido. Ao vivo, o Marcelo Nunes tem as informações para a gente sobre essa dificuldade que a cidade está enfrentando. Marcelo, boa tarde. Oi, Caleb. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral em todo o estado de Santa Catarina. Pois é, Penha não é diferente da realidade da grande maioria dos municípios brasileiros. Segundo o município, assim como outras cidades do nosso país, Penha também teve redução de repasse dos recursos do governo federal no mês de abril. Dois dos principais repasses do Fundo de Participação do Município e também o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, tiveram redução de praticamente metade desses recursos, ou seja, é muita coisa. Enquanto o fundo de participação dos municípios no mês de março foi de pouco mais de um milhão de reais, no mês de abril, Caleb chegou a 660 mil reais. Ainda segundo a Prefeitura de Penha, a redução desses recursos deve impactar diretamente na vida de população, da população da cidade de Penha, como a redução de obras e também de ações públicas da Prefeitura da cidade de Penha. Eu volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral, Caleb. Muito obrigado então, Marcelo. Certamente afeta diretamente porque no planejamento anual os municípios já contam com esses recursos. Agora que eles não vêm, já são cidades com certa deficiência econômica.